Mateus, capítulo 16 Há tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio Hipócritas, sabeis discernir a face do céu E não conheceis os sinais dos tempos Uma geração maia dútera pede um sinal E nenhum sinal lhe será dado Senão o sinal do profeta Jonas E deixando-os, retirou-se E passando seus discípulos para o outro lado Tinham-se esquecido de trazer pão E Jesus disse-lhe Adverti e acautelaivos do fermento dos fariseus e saduceus E eles arrazoavam entre si, dizendo É porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse Por que arrazoais entre vós? Homens de pouca fé Sobre o não ter destrazido pão Não compreendeis ainda Nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens E de quantas alcofas levantartes? Nem dos sete pães para quatro mil E de quatro sextos levantartes? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão Mas da doutrina dos fariseus Interrogou seus discípulos, dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns, João Batista Outros, Elias E outros, Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhes ele E vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus, respondendo Disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Porque tu não revelou a carne e o sangue Mas meu Pai Que está nos céus Pois também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E eu te darei as chaves do reino dos céus E tudo o que ligares na terra Será ligado nos céus E tudo o que desligares na terra Será desligado nos céus Então mandou os seus discípulos Que a ninguém dissesse Que ele era Jesus O Cristo Desde então começou Jesus A mostrar aos seus discípulos Que convinha ir a Jerusalém E padecer muitas coisas dos anciãos E dos principais dos sacerdotes E dos escribas E ser morto E ressuscitar ao terceiro dia E Pedro Tomando-o de parte Começou a repreendê-lo Dizendo Senhor Tem compaixão de ti De modo nenhum Te acontecerá isso Ele porém Voltando-se Disse a Pedro Para atrás de mim Satanás Que me serves de escândalo Por que não compreendeis As coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens Então disse Jesus Aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua vida Por amor de mim Achá-la Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma Ou que dará ao homem Recompensa da sua alma Porque o filho do homem Virá na glória de seu pai Com seus anjos E então dará a cada um Segundo as suas obras Em verdade vos digo Que alguns há Dos que aqui estão Que não provarão a morte Até que vejam vir o filho do homem No seu reino Amém Amém Vamos Obrigado.